Hoje eu vou trazer três perfumes aqui que tem rosa, é as melhores rosas da perfumaria designer. Quem não sabe a perfumaria designer é uma perfumaria que eles vêm dos estilistas, né? Por exemplo, Gucci é uma perfumaria designer porque o nicho da Gucci, né, é as roupas ou as bolsas, eu não sei, gente. Mas é tipo lá as roupas, né? É a vestimenta. Já os perfumes de nicho, de casa nicho, é só perfumaria mesmo. Por isso que se fala um perfume de nicho, né? Que eles são mais especializados na perfumaria. Aí eu vou trazer aqui pra vocês três perfumes que pra mim, na minha opinião, eu trabalhei na perfumaria. Falo de perfume já, gente, quantos anos eu trabalho? Acho que vai fazer uns 11 anos, se eu não me engano, que eu trabalho nesse ramo de perfumaria e cosmética, né? Que eu também sou maquiadora profissional. E, assim, na minha opinião, são as melhores rosas que tem, que eu já senti na perfumaria designer. E o primeiro, assim, que eu acho que fixa mais é o Chloé, que na minha pele ele fixa aí, meu, mais de 10 horas. E ele exala mais de 6, 7 horas. Então, assim, vale muito a pena você conhecer essa marca, se você gosta de rosa, com a sensação fresca. Não é aquela sensação de rosa, daqueles perfumes de vó, tá? Não é. É uma rosa fina, uma rosa branca, uma rosa delicada. E esse perfume aqui, ele é muito lindo, muito sofisticado, né? Pena que ele oxida, né? Ele oxida, mas o frasco é muito lindo. E eu tenho ele há muitos anos. Eu uso há muitos anos Chloé, desde que eu tenho os meus 18 anos, eu uso. Aí, em segundo lugar, pra mim, top 2, o melhor, é o Flora Botânica, da Balenciaga, que eu gosto muito, muito. O frasco é lindo, né? Super diferente. E ele tem um cheiro de rosa, gente. É uma rosa, assim, muito sensual, sabe? Muito diferente do comum mesmo. E em terceiro lugar do meu top 3 aqui, é a Narciso Rodrigues For Her, que é esse aqui. Ele tem uma rosa espetacular, de mulher fina e chique, poderosa. E tem musk também na sua composição. É um cheiro único, icônico, assim, pra você ser diferente, ser poderosa mesmo. No momento de você passar. Quer ter empoderamento, esse perfume ele traz, viu? Vou falar pra vocês, o negócio é top. Então, assim, perfumes assim é legal porque pode usar com vestido, aquele vestido lá bem romântico. Aquelas roupas de babado que mulher romântica gosta. De renda. Mulheres que gostam de trabalhar com social ou gostam de usar social. Eu sou uma mulher que gosta de usar social até com roupa básica, né? Casual. Dá pra você usar com roupa ao black, aquela saia midi ao black. Fica lindo, gente. E também, você vai ficar muito cheirosa e maravilhosa com esses três perfumes que são muito chiques. Eles exalam a elegância. Eu queria muito agradecer você por ter ficado até o fim desse vídeo. Esses daqui, na minha opinião, são os três melhores perfumes designers com rosa. Aí, na perfumaria, e um beijo, meus amores. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.